Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz, como nós estamos aqui de frente a casa do meu pai Ogum, eu vou ensinar pra vocês uma simpatia pra vocês fazerem aí pra Ogum, pra quem não tá conseguindo serviço, os caminhos tá travados, os negócios não tá indo bem. Pega uma cerveja branca, quando eu falo branca, eu não vou citar o nome da marca Cerveja Branca Clara. Pega essa cerveja, abre essa cerveja e põe debaixo dessa cerveja o currículo seu dobrado ou lá atrás da porta do seu comércio, não precisa ser debaixo, não precisa fazer nada. Entrega na mão de Ogum aqui lá, pedindo pra ele, cabinho, pedindo serviço. Deixa ali por três dias, deu três dias, você pega aquela cerveja, você joga ou nos seus pés, ou na porta de entrada do seu comércio, o papelzinho que tava ali, você pega e guarda. Conseguiu serviço, você pode jogar fora. Muito paixão galerinha!